Estamos conectados agora com Samuel Leite para falar sobre a inovação. Hoje o nosso tema é a tecnologia como alternativa para atrair os turistas após a pandemia. Boa tarde para você Samuel Leite, tudo bem? Tudo bom e você Stephanie? Boa tarde, boa tarde Leandro, boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde. Bom Samuel, vamos começar falando então como o turismo está se preparando para esse pós-pandemia. Pois é, Stephanie, acho que é importante a gente poder fazer um step back, um passo atrás aqui para lembrar o quão devastador foi esse momento de pandemia, está sendo esse momento de pandemia para o mercado de turismo. Segundo dados da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, a perda de empregos no setor é estimada em mais de um milhão de vagas. E segundo os dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, o CNC, o mercado, em razão das restrições de deslocamento, já tirou cerca de R$ 261 bilhões do segmento. Então é uma devastação efetivamente, é um mercado que foi, de alguma forma, diluído em razão da pandemia do Covid-19. Mas a expectativa agora para a retomada das atividades é bastante positiva e a tecnologia está se mostrando como uma ferramenta bastante importante. Uma das coisas que mais deve acontecer daqui para frente vai ser a união entre o celular, o celular que a gente já é o instrumento de cada um, digamos assim, sensores espalhados pela cidade e aplicativos. A junção dessas três coisas se dá o que a gente convencionou a chamar de cidades inteligentes. E uma das coisas que a gente vai ter, na verdade, no uso dessas três coisas, da junção desses três equipamentos, desses três setores, é o que a gente provavelmente vai perceber como sendo uma ferramenta de melhor controle de fluxos de pessoas em determinado tipo de atração local na cidade, um grande evento, enfim. Isso, com certeza, vai trazer para as pessoas uma sensação de segurança sanitária melhor. Então, é uma das novas tecnologias que a gente deve perceber daqui para frente. E, além dos celulares, o que mais será preciso para viabilizar esse novo modelo, a gente pode chamar assim, novo modelo de cidades inteligentes, Samuel? É, Leandro, está tudo concentrado no que também deve ser o grande protagonista desses próximos momentos, que é a conectividade 5G. Para explicar para o nosso ouvinte, para o amigo internauta que está nos vendo agora, o 5G, na verdade, uma explicação resumida e simples, seria a evolução natural do que a gente já observou aí no 3G, no 4G, mas o fato é que o 5G não vai conectar só os nossos celulares, não vai conectar só os nossos equipamentos. O 5G vai conectar o que se chama de IoT, ou Internet das Coisas. Com base nessas novas tecnologias, a gente vai conseguir ter equipamentos muito sofisticados, sensores espalhados pela cidade, e esse novo momento de conexão, com certeza, vai ser a chave para um futuro muito mais organizado, tecnologicamente falando. E, Samuel, o que deve mudar na experiência de viajar a partir de agora, né? Porque mudou nossa vida completamente a pandemia, e claro que as viagens estão dentro disso. Pois é, Stefano, uma das coisas que a gente com certeza vai perceber mais também em relação ao uso da tecnologia celular, é a aplicação de novas formas de realidade, de observação, de experiência para a viagem. Então, a gente com certeza vai observar, por exemplo, tecnologias de ônibus e de tecnologias autoguiadas, ou seja, você vai poder estar dentro de um ônibus de turismo, por exemplo, e todo o trajeto ali ser observado, ser transmitido via celular. Uma outra coisa que deve ser parte constante da nova experiência agora, daqui para frente, é o uso de tecnologias de realidade virtual e de realidade mista. Só para explicar para mim, para o nosso ouvinte e para o nosso internauta, a tecnologia de realidade virtual é aquela que a gente atualmente está vendo nos filmes, quando a pessoa insere um óculos de realidade, e aquilo te coloca numa outra dimensão, né? Você vê por meio de representações visuais outras imagens, eles simulam uma realidade, daí é o termo realidade virtual. Realidade mista, mescla, aquilo que você vê, então, como se fosse um óculos, por exemplo, mesmo de grau de lente, e ele coloca dentro daquela experiência, ou seja, dentro do que a gente se convencionou, chamar de mundo real, um elemento digital complementar. Então, imagina você usando um óculos como esse, quando você olha, por exemplo, para um quadro no museu, ele vai trazer uma informação adicional, quem é o autor daquela obra, qual foi a data que aquela obra foi produzida, isso por quê? Porque a ideia é de retirar, por exemplo, o guia, que estaria ali do lado, ou mesmo a aglomeração de pessoas para evitar esse grande fluxo de pessoas no meio de uma atração turística, por exemplo. Realmente interessante, é um mecanismo necessário, com certeza, Samuel Leite. Muito obrigado pela sua participação semanal aqui com a gente, por esse papo, boa tarde para você, bom final de semana também. Obrigado, Leandro, obrigado, Stephanie, nos vemos na semana que vem, pessoal. Até semana que vem, bom fim de semana. Vamos para os comerciais, Stephanie?